O campeirismo gaúcho e sua importância social e cultural, esse é o tema dos festejos Farropilha de 2015. Bom, em Passo Fundo, o lançamento oficial da programação foi na última sexta-feira e a gente fala sobre essas atividades com a coordenadora da sétima região tradicionalista, Gilda Gagliazzi. Sempre muito bem-vinda ao PFTV. Obrigada, Gilda, por aceitar o nosso convite. É um prazer, Thais, nós podermos estar aqui ao vivo para divulgar as nossas atividades que nós vamos realizar esse ano, que ocorre já agora no próximo sábado, na cidade de Chuí, pelo acendimento da chama crioulo e depois na redistribuição da chama no dia 6 de setembro. As atividades nas nossas entidades, elas iniciam com os tradicionais café de chaleira no dia 8 de setembro, estendendo-se até o dia 20. E durante esse período ainda nós teremos no dia 13 de setembro o tradicional desfile temático, que é a Mostra da Cultura Gaúcha, e no dia 20 o tradicional desfile farropilha com as cavalarias e demais entidades que se agregam a esse desfile. Ou seja, em Passo Fundo e região, aqui na nossa região, de 8 a 20 de setembro, uma série de atividades, algumas por conta de cada um dos CTGs também, que organizam a sua própria programação. Pode começar de manhã no café de chaleira e se estender até a noite. Exatamente, nós teremos esse ano mais uma vez uma parceria da Secretaria Municipal de Educação, da Coordenadoria Regional de Educação, através desse trabalho sério que as entidades tradicionalistas fazem na sua comunidade com a rede escolar. E fazendo atividades durante a manhã, fazendo a troca também destas visitas pelas 10 horas da manhã, os tradicionais café de chaleira, que é servido aos estudantes e na parte da tarde também. Então, envolvendo também a comunidade. A praticante, né, que somos nós, tradicionalistas, e a simpatizante são as pessoas que gostam de participar conosco, principalmente nesta data magna, que é a data tradicional do gaúcho. Bom dia 13, temos a mostra da cultura gaúcha, desfile confirmado, Gilda. Exatamente, serão oito entidades tradicionalistas, como tu já se referiu, o camperismo como atividade cultural e econômica, né, o camperismo gaúcho. Tenho certeza absoluta que a nossa juventude que hoje participa, ela não tem o conhecimento da lida do campo, enfim, das lidas tradicionais. Será um motivo de reaviver, reviver, né, o que os nossos antepassados faziam, principalmente como atividade ali rural. Então, estaremos trazendo para a avenida com oito entidades, né. Gilda, rapidamente, o desfile do dia 20 de setembro está confirmado? Até hoje, sim, mas nós temos dificuldade em virtude de que os animais, no caso os equinos, estão hoje no Rio Grande do Sul, nós não estamos mais livres da doença do mormo. Até ali, até na sexta-feira, nós tínhamos a confirmação, só que hoje estão surgindo outros fatos, né, e outras análises. Então, nós estamos aí preocupados e, com certeza, nós estaremos, através de vocês, informando a nossa população se Passo Fundo realiza o desfile. Já temos vários outros municípios de grande porte cancelados de desfile em virtude da própria doença. Tá certo. Gilda, muito obrigada. A gente fica atento aqui, repassando sempre as informações. Bons festejos para todos vocês. Obrigada. Agradecemos a oportunidade, né, e temos certeza que a própria TV UPF estará nos ajudando a divulgar e a comunidade a participar no longo de 8 a 20 de setembro. Pode contar conosco. Obrigada, Gilda. Gilda.